Para você, quando acabar a pilha, você pode trocar, abrindo por aqui com o parafuso, com chave de fenda. Para você ligar, você aperta esse botão que ela liga, que fica mudando de cor sozinha. Ela não quebra, então é bom para a pessoa, para a criança, para deixar perto de criança. E pode ser usado como abajur ou como decoração para a sua casa.